E agora tem um assunto aqui muito sério para falar com vocês, porque a dengue tem feito muitas vítimas, principalmente em regiões quentes como a nossa, não é? Aí quando a gente vê o mosquito, fica aquela dúvida, será que esse está contaminado? Saiba que diferenciar os pernilongos pode ajudar no combate à proliferação de doenças como a dengue e a chikungunya. As chuvas e o tempo abafado, típicos desse período do ano, são as condições ideais para o aparecimento de mosquitos, inclusive os transmissores de doenças como a dengue, o zika e a chikungunya. Mas saber diferenciar os insetos pode ser importante para impedir a proliferação deles. O mosquito é desegipte, transmissor da dengue, tem o voo veloz e sem zumbido. Enquanto os pernilongos agem, a partir do começo da noite, o mosquito da dengue costuma atacar entre as 9 horas da manhã e 1 da tarde. O aedes aegypti, ele é rajado em preto e branco, ele tem o seu voo raso e a sua picada é indolor. Diferente do kulix, que é o pernilongo comum, que ali ele é mais amarronzado. O aedes aegypti, ele é discreto, né? E muitas vezes, quando ele observa um movimento brusco do ser humano, você vê que ele é muito ágil em se afastar. Então, por isso é até difícil a gente matar ele aí com as mãos, né? Agora, o pernilongo comum, ele já é habitual fazer esse barulhinho aí. Outra diferença está na picada. O pernilongo deixa um pequeno calombo avermelhado e essa marca provoca coceira. Já o mosquito da dengue não deixa marcas e não gera coceira na picada. E aquela história de que o aedes aegypti só se reproduz em água parada ficou no passado. Ele continua se adaptando e apresenta novos comportamentos. Essas mudanças estão ligadas ao ciclo de reprodução e de desenvolvimento. A gente já encontrou já larvas do mosquito, né? Em água suja, além de água parada, a gente já encontrou. Então, é uma forma dele se adaptar ao ambiente, né? Lembrando que a fêmea do aedes aegypti, diferente do pernilongo comum, ela põe as suas posturas de ovos em diversos recipientes. A gente tem mosquitos que nascem já com a positividade para a doença, né? Então, isso é da natureza do aedes, né? Então, ele pode nascer contaminado ou não. Então, se ele nasce contaminado, se a fêmea já é contaminada e coloca a sua postura de ovos ali, todos esses ovos vão nascer contaminados e aí a gente tem mais mosquitos transmitindo a doença, porque essa fêmea era positiva. A principal dificuldade dos agentes tem sido conscientizar as pessoas, já que muitos não atendem para que seja feita a visita domiciliar. Sempre o morador, às vezes, está em casa, a gente bate palma, ele não atende. Às vezes, ele olha por uma fresta de janela, alguma coisa, e não atende também o agente para poder fazer a visita, o controle do criador, né? A fêmea do aedes aegypti sempre vai se abrigar onde há alimento, o sangue humano. Por isso, a maioria dos criadouros são dentro e fora das casas e nos terrenos ao redor. É importante que os agentes possam passar as orientações necessárias e verificar possíveis focos. Autorizar as visitas pode salvar vidas. Por que o senhor acha que muita gente não abre a casa para que os agentes venham fazer a visita, venham fazer a orientação? Eu acho que eles estão querendo ficar doente, não é mesmo? Porque alguma coisa de errado deve ter, né? Porque se eu soubesse que tinha alguma coisa de água aqui, eu também ia hesitar em deixar vocês entrarem. Mas não, vocês estão cuidando da gente, né? Pois é, o problema da dengue não é mais falta de informação. Não dá para dizer que é falta de informação. É falta de conscientização, né? O problema é maior.